Vamos lá para mais um estudo aqui do Apocalipse. Bom, estamos no capítulo 3. Adentramos finalmente no capítulo 3, dando continuidade às cartas às igrejas. Então, João recebeu a revelação, a visão. O Messias ordenou ele a escrever as coisas. E ele então escreve agora para a igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, isso aqui é o Messias que está falando. João, ao anjo da igreja em Sardes escreve o seguinte. Sardes era outra região aqui. Sardes, cidade situada ao sul de Tiatira, conhecida por sua riqueza. Então, o Messias agora vai dizer para João. João, escreve isso aqui. Estas coisas, diz aquele que tem os sete espíritos, do Criador aqui, né? E as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença. Aí ele fala aqui, do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor, verso 5, Será assim vestido de vestiduras brancas e, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá. Então, aqui nós encontramos a outra característica do Messias que nós lemos lá no capítulo 1. Ele tem os sete espíritos aí, do Criador, e as sete estrelas. Se você se lembra, aqui do capítulo 1, lá embaixo ele diz o mistério das estrelas e dos candeeiros. Então, quanto ao mistério das estrelas, que visam a mão direita, os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos, são os sete anjos. Ou seja, os anjos das sete igrejas. Então, sete estrelas, sete anjos. Então, aí ele começa dizendo aqui, já para Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso Escreve. Ou seja, cada carta, um anjo, ou seja, o mensageiro Angelos, original em grego, que é o anjo da igreja em Sardes, por exemplo, em grego, Ângelo, sempre vai ser assim, ou derivaçõezinhas, Ângeli e tal. Então, o mensageiro que estava lá, muito provavelmente um pregador. Então, essa questão que ele tem os sete espíritos do Criador, aqui, ó, os sete espíritos do Criador. Em Apocalipse 1, 4, tem uma nota aqui. Então, Apocalipse 1, verso 4. Ele fala também aqui, ó, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu troço. Eu já expliquei sobre isso em vídeos passados, né? Então, aqui nessa nota, ele diz assim, Os sete espíritos. A menção dos sete espíritos junto com o Pai e com o Messias sugere que estes espíritos simbolizam ao espírito do Pai em suas múltiplas manifestações. Tá? Eu já expliquei coisas sobre isso nos vídeos passados, então a gente não precisa abordar muito aqui, a gente precisa ganhar tempo. Tem muita coisa, pessoal, são 22 capítulos do Apocalipse e é o livro mais difícil de ser interpretado. Tá bom? Então, vamos lá. Isso já foi explicado nos vídeos passados, beleza? Se você ainda não viu, ó, assista, então, os vídeos passados. Entra no canal Romulo Ribeiro no YouTube aqui e você, então, vai ver os vídeos onde vai ter essas explicações, tá bom? Nessa playlist do Apocalipse explicado, ok? Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para todas as notificações, deixa o like, deixa o joinha sempre no início dos vídeos para não esquecer e vambora. Conheço as tuas obras. O Messias sempre começa assim, que tens o nome, só que aí ele fala, olha, que tens o nome de que vives e estás morto. Opa, tem um problema aqui. O Messias encontrou um problema aqui nesta igreja, em Sardes. Tem nome de que vives, ou seja, era uma igreja famosa, rica, só que estás morto. Ou seja, é só aparência, é só fachada, é o que mais tem por aí hoje. Denominações, templos de pedra, tem fama de que vive, tem fama de evangelho, mas está morto. Não tem doutrina, não tem boa obra, não tem nada. É complicadíssimo isso aqui, a pessoa vive um evangelicalismo de fachada. É a maioria hoje, compreendeu? O verso 1, no grego, como eu sempre mostro aqui, que é o que a gente acabou de ler, no português, está aí. Então, ao anjo da igreja em Sardes, Eclesias, escreve. Estas coisas, diz aquele que tem os sete espíritos, Eptapneumata, interessante ali, Eptapneumata, do Criador, Teós, a gente já abordou aqui essa palavra, um termo para qualquer divindade, só que aí se refere ao Criador. E as sete estrelas, Eptasteras, Conheço as tuas obras, tem nome aí, tens nome de que vives, e morto estás, e esse vives ali, é zez, que é uma derivaçãozinha, esse vives aqui, você viu ali, é zez, vem a derivação de zoiz, que é tipo assim, a vida eterna, viver eternamente, ou seja, tem nome de que é o evangelho verdadeiro, matar morto, palavra que no original morto ali, necros, morto mesmo, necros, morto, sem vida, sem vida, é uma igreja que não tinha vida lá. Então, várias falhas, né, verso 2, quando a Bíblia fala que se vigilante, está falando assim, seja vigilante, consolida o resto que estava para morrer, ou seja, não deixe o resto morrer, muitos aí já morreram, estão mortos, ou seja, não são convertidos, não são regenerados, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Pai. Olha, agora vou te explicar uma coisa muito forte aqui, essa igreja, ela fazia algum tipo de obra, só que o Messias falou que estas obras não eram íntegras, é fazer o evangelho desleixadamente, pregar o evangelho desleixadamente, ter uma vida desleixada quanto o evangelho, sem zelo pela palavra, sem zelo por você praticar a escritura, sem amor de verdade ao Criador, ao evangelho, ao Messias. Então, o Messias vem e fala, olha, cuidado, vigie isso, não deixe o resto morrer, porque já estão mortos, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, ele fala aí, ou seja, do meu Pai, você pode traduzir. Isso é muito sério, veja como é que está esse versículo 2 do capítulo 3. Se vigilante, ou seja, seja vigilante, ou seja, vigie, cuidado e fortalece, olha só, consolida, fortalece as coisas restantes as quais estavam para morrer, pois não encontrei as tuas obras bem cumpridas diante do Criador ou do meu Pai. Olha a tradução, bem cumpridas, íntegras, infelizmente é a maioria da vida da maioria das pessoas hoje, está um desleixo só, não se tem zelo pela sua doutrina, não se tem zelo pelos mandamentos, não se tem zelo por nada mais, está uma coisa, isso já, olha o nível, pessoal, já vem de tempos, desde Sardes, olha só. Pois bem, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, para lembrar do evangelho, lembra das cartas de Paulo, do que já foi escrito, lembra do que tens recebido e ouvido, guarda-o, pratica, arrependa-se, está desleixado, opa, lembra aqui de novo, guarda, começa a praticar de novo, arrependa-se, mude, arrependimento é mudança, mude, está muito frio isso aí, está muito desleixado isso aí, está sem zelo, está sem amor pela palavra, arrependa-se, lembra do que você já ouviu, guarda novamente, compreendeu? E, só uma, um adendo aqui, é porque eu já expliquei isso muitas vezes, mas antes do verso 3, aqui no verso 2, ele fala do meu Deus, ou seja, ele ainda considera o pai como superior, assim como eu expliquei aqui no primeiro vídeo dessa playlist sobre a trindade, pois bem, então assim, é interessante, o Messias aqui já estava glorificado e ele fala, olha, não tenha achado íntegas tuas obras na presença do meu Deus, ou seja, do meu pai, ele sempre, mesmo depois de glorificado, ele exalta o pai, porque o pai é maior, porque ele mesmo falou que o pai é maior, o pai é maior que eu, ele fala isso, não há nenhum bom senão o pai, então assim, muitas evidências e eu já expliquei isso nesse vídeo, se você quiser ver essas diferenças, está tudo aqui, está tudo aí nesse primeiro vídeo aí, beleza? Pois bem, voltando então agora aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guardo, arrepende-te, porquanto, ó, ele está dando aqui a misericórdia para a igreja, arrependa-se ainda, porquanto, se não vigiares, cuidado, se você não ter cuidado, zelo de novo, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, aqui um aviso, olha, se você não vigiar, se você continuar aí sem zelo, vou ver como ladrão, como é que o Messias aqui está se comparando com ladrão, como assim Messias é ladrão, Messias rouba alguma coisa, roubar é pecado, esse seria contradição, logo, lógico que ele não está se comparando das obras que o ladrão faz, e sim como o ladrão, como que o ladrão age, o ladrão age no momento em que você não está esperando. No momento em que ninguém espera, é aí que o ladrão age, ou seja, ele explica isso aqui, ó, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti, ele já está dando a explicação de como vai vir como ladrão, e ele vai vir, nesse modo, como juízo, não é para arrebatar a igreja, não, isso aqui é juízo, tá? Então, explica aqui no 3, 3, em grego, vamos lá. Lembra-te, pois como recebeste, ouviste, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como ladrão, ladrão em grego aí, é kleptes, kleptes, olha que nome estranho, né, e de modo algum, e de modo algum saibas em que hora virei sobre ti. É isso que eu expliquei, o juízo vem repentinamente, pessoal, por isso tem que vigiar, tem que cuidar, verso 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, interessante aqui, tem bastante coisa, vamos ver direto no grego aqui, o verso 4, mas tens poucos nomes em Sardes, ou seja, pessoas em Sardes, os quais não sujaram as vestes deles, e andarão comigo em vestes brancas, porque são dignos, veja, primeira coisa aqui, muitos lá estavam mortos, literalmente, espiritualmente, e aí agora tem uns aqui que estavam, não se contaminaram, ainda tinha um zelo, alguns lá em Sardes, poucos, olha só, poucas pessoas, veja, até isso, meu irmão, né, são poucos os que realmente tem zelo, são poucos os que realmente, então não se contaminaram, né, as suas vestiduras da ideia de justiça, vestidura, justiça, pureza, e andarão, agora ele coloca no futuro, andarão, por quê? Porque ainda não aconteceu, eles andarão só depois da glorificação, andarão de branco junto comigo, pois são dignas, são dignas não por méritos próprios, você não pode confundir isso aqui, dignas aqui, pois são dignas, é porque o Messias as tornou dignas, tá? Andarão de branco porque é pureza, o branco é pureza, kadosh, separação, né, duro, das coisas pecaminosas, contaminadas, mundanas, andarão na Nova Jerusalém, junto com o Messias, pois são dignas, porque o Messias as lavou com o sangue dele, e é só por isso que são dignas, senão não seriam, compreendeu? Aqui não está ensinando que a salvação por mérito, por obra, tem que fazer alguma coisa para ser salvo, não, senão você contraria todo o evangelho com isso, não faz sentido, a salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé, Efésios 2,89, concorda? Então tá, verso 5, vamos lá, o vencedor, ele sempre fala do vencedor, será assim vestido de vestiduras brancas, como eu acabei de falar, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, olha, vamos para o grego, verso 5, para você compreender, porque aqui tem uma questão importante que você precisa entender, então, verso 5, o vencedor, assim será vestido em vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o nome dele do livro da vida, ali o livro da vida, Biblio Tisoes, o que você tem que entender, a primeira coisa que a pessoa entende aqui é o seguinte, nossa, então o nome pode ser arriscado no livro da vida, ou seja, nossa, eu posso perder a salvação, não é isso que o texto está dizendo, pelo contrário, está dizendo que de modo algum isso é possível, de modo algum apagarei, o nome não pode ser apagado, porque uma vez escrito, não é apagado, a Bíblia nunca fala que, nesse sentido, de apagar nome do livro, e sim que de nenhum modo apagarei o nome do livro, porque o livro, você vai ver lá depois, em outros capítulos mais para frente de Apocalipse, que esse livro, os nomes foram escritos lá, dos salvos, no livro da vida, antes da fundação do mundo, e ao longo das explicações, você vai compreender melhor sobre isso, ou seja, ninguém pode ter o nome apagado do livro da vida, porque se já está escrito no livro da vida, não tem esse negócio de apagar. ele só está dizendo aqui que a salvação desse é garantida, é um modo que o Messias está explicando, olha, de modo nenhum apagarei, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre, compreendeu? Ele está falando aqui do vencedor, não está falando de quem vai pecar e errar, compreendeu? Olha só o contexto, entendeu? E ele fala, pelo contrário, ele dá ainda mais ênfase nisso, além de nenhum modo vou apagar, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai, diante dos seus anjos, veja, é uma certeza da salvação. Não é que, nossa pessoal, não é que o Messias está dando assim, nossa, mas então pode apagar o nome, nossa, insegurança, ele não está dando insegurança, pelo contrário, ele está reforçando a segurança. De modo algum apagarei, se você vencer, você vai ter vestiduras brancas, já te lavei pelo sangue e ainda, pelo contrário, ainda vou confessar o seu nome diante do meu pai e diante dos anjos. Ele vai dizer, pai, por esse aqui eu morri, olha, olha o amor dele, compreendeu, pessoal? Aqui não tem mistério, a gente não precisa entrar no grego aqui, e ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz das igrejas. No próximo vídeo, Filadélfia. Ok? É isso, pessoal, não se esqueça de enviar esses vídeos para mais pessoas e convidá-las para se inscrever no canal. Minhas lives na Twitch, Instagram e Telegram, Romulo Ribeiro, meu Facebook, Romulo Marasquim. Vai para lá. Um grande abraço, fiquem na paz e até a próxima.